Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu acho que eu vi um duplicante pulando a porta. Estamos de volta com a nossa base Hardcore, deixa eu abrir isso aqui. E eu preciso começar a me preocupar urgente com a comida. Então eu já vou preparar aqui a parte de baixo para começar a produzir barra de lama, até que a gente estabilize a comida aí, senão vai dar muito ruim para a gente. Opa, aí também não, né? Vou rasqueirinho aqui, vamos começar a fritar uma lama aí, porque o negócio vai ser feio aqui se não providenciar isso aí. Vou ligar isso aqui na energia. Perfeito, vamos dar prioridade para essa parte. Vou fazer aqui do ladinho mesmo, já vai ficar tudo já no esquema aqui. Eu preciso de um duplicante. Perdão, bati no microfone aqui. Eu preciso de um duplicante para cozinhar, porque ficar um só trabalhando, um cozinhando e o outro não vai dar certo não. Preciso de pelo menos um duplicante aqui para cozinhar. Preciso fazer a movimentação dessa água também, mas no momento não é tão importante. O mais importante agora é a comida mesmo. Vamos acelerar aqui então. Vou ligar de volta esse bicho aqui. E o que eu estou pesquisando? Estou pesquisando a parte da horta, né? Beleza, eu vou precisar também. Depois eu vou pesquisar refinamento com força bruta e os sensores genéricos para pesquisar a bateria. Porque trabalhar com produção de comida usando o compactador microbiano sem ter a bateria inteligente é complicadíssimo. Então, vamos focar nessa parte aí. Eu estou no sétimo ciclo. Deixa eu ver. Bastante água poluída aqui, né? Caramba! Pimenta coquinho em volta. Tem uma estrutura aqui que é... Não lembro o que é. É um vulcão. É um vulcão. Por enquanto não dá para ir lá ver, não. Por enquanto a gente precisa focar nessa parte aqui da comida. Senão vai dar muito, muito ruim. O jogo ficou mais fácil, mas... Ainda tem suas dificuldades nessa parte do... Ah, os duplicantes estão comendo o dobro. Eles comiam o triplo, né? Mas agora eles comem o dobro e mesmo assim é complicado, tá? Não é pouca coisa, não. Quanto falta para chegar um duplicante aqui? Dois ciclos. Tá, vamos ver. Vamos tentar esperar. Enquanto isso, ele está pesquisando... Ah, a horta. Eu preciso movimentar essa água mesmo. Não tem jeito, não. Vou abrir aqui... Depois eu vou abrir... Vou abrir até aqui é o suficiente. A água vai escorrer toda para lá. Beleza. Já estamos com o bônus de moral. Isso aqui está ligado à toa. Ok. Só falta o chefe agora. E alguém que tenha pelo menos... Um de culinária vai ajudar já bastante. Ah... Preciso pesquisar agora... Refinamento com força bruta... Ou a bomba. Acho melhor a bomba. Depois eu vou pro refinamento com força bruta porque eu preciso puxar a água. Terminaram ali. Agora eu vou focar aqui, ó. Eu não quero matar a mucura não, enquanto eu não tiver pimenta coquinho. Vamos ver como é que está aqui a decoração. Tem que ficar esperto, que o estresse sobe, que é uma beleza. Deixa eu ver... A estação de agricultura vai ficar aqui no centro. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. Quatro aqui, dá um espaço e três aqui. É, tá bom. Melhor que nada. Não deu certinho. Mas tá bom. Energia. Pode ser até aqui. Terminou a pesquisa já, caramba. Refinamento com força bruta. E essa água aqui eu quero que desça logo. Eu vou construir a bomba provavelmente aqui, ó. Tem que aumentar a capacidade energética também. Perfeito. 10.000 calorias. Bom, o sistema está pronto para iniciar a produção, né? Só... Não pode acontecer isso aqui. Talvez um armazenador para colocar a terra poluída. Uma boa ideia, né? Aqui, mais ou menos. Já começa a aparecer terra poluída. Já tá no limite, já. Deixa eu acelerar aqui. Nem vi que eles estavam em descanso. Aí, beleza. Pelo menos a imunidade deles tá ok, né? Nossa, entrou os três vagalumes no quarto. Dá vontade até de trancar eles lá. É, perdi a chance. Pelo menos um dá pra deixar lá. Ativar aqui. 8.000 calorias. Tem que ficar de olho na comida. Meter a prioridade ali. Próximo duplicante. Falta um ciclo. Já, já sai terra poluída. Aproveitar aí que eu tenho oxigênio aqui pra eles abrirem. Quero tirar essa água daqui. Essa parte aqui também eu posso abrir. Vou gastar bastante terra, viu? Nessa brincadeira aqui. Vou gastar bastante terra de fazer lama. Mas é melhor pra... Eu acho melhor. Eu considero melhor fazer lama. Pode pra bater inteligente. Do que plantar a rangarvore. Colocar esse bicho aqui. E eu acho que eu vou mudar minha produção de energia pra cá, pra cima. Um aqui, um aqui. Vou fazer isso aqui. Vou tirar daqui a bateria e mandar pra cá. Já tenho terra poluída pra pôr aqui. Não, ainda não. Pôr energia também aqui. Caramba. Tá vendo que eu peguei bastante cobre, né? Porque... Beleza. Liberou a água. Quanto antes eu plantar, vai ser melhor. 12 mil calorias. Vamos lá. Vamos dar um acelero nisso aqui. Nisso aqui. Isso aqui. E é rápido. Quanto antes eu plantar, vai ser melhor. Entrar de novo em descanso. Acho que o descanso deles tá muito grande. Eu posso diminuir um pouco isso aqui. Pode diminuir pra um de moral só. A gente ver como é que eles reagem. Ficar muito ruim. Ó, a escassez de comida. Vou botar o normal velocidade. Tá pra entrar um duplicante. 2k de comida só disponível. Vamos lá. O duplicante tem que ter pelo menos um de culinária. Já vai ajudar muito, muito, muito. Se você tiver pelo menos um de culinária. Mas se não tiver, vai fazer o quê? Mas ele vai entrar como cozinheiro. Não importa o que ele seja. Ele vai ter que entrar como cozinheiro. É, nada de culinária. Mas não são duplicantes ruins, não. Um estômago sem fundo não seria legal. Um aspirador de ar, ok. Um narcoléptico na cozinha não vai rolar. Não vai rolar. Vai ser o aspirador de ar mesmo. Tá, vai ser o aspirador de ar. Deixa eu ver quem é que vai ser o aspirador de ar. Ó, o André. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem fez o último comentário foi o Regache. Seja bem-vindo, Regache. Você vai ser o nosso cozinheiro. Full time. Ah, já terminou, terminou. Regache vai ser o mestre. Subchefe. O Lucas, agora ele vai ser aprendiz de arquiteto. E o Bruno pode ser aprendiz de arquiteto também. Se precisar construir alguma coisa, ele constrói. Não dá pra avançar, tá? Não dá pra colocar nas... Que pede oito de moral por enquanto, não. É, deixa eu ver. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste por enquanto. O Regache, ele é o subchefe. Vou colocar ele pra cozinhar full time e não vou deixar mais ninguém cozinhar. Eu quero ver como é que ele vai se sair. Sozinho, cozinhando. Então, aqui eu coloco barra de lama. É... Vou começar, vai com... 50 barra de lama. Tá bom. 50 barra de lama, acho que é ok. E... Lama frita infinita, assim que tiver. Vamos lá. Arregache, tá baiá? Aqui a prioridade é oito e da churrasqueira é nove. Tem que ficar de olho aqui pra eles não comerem barra de lama. Ninguém come barra de lama. Lama frita... Pra sempre. Deixa eu ver se ele vai dar conta. Já carregou a bateria aqui, eu tô vacilando. Pesquisando... Sensores genéricos? Ou não? É, sensores genéricos. Uma frita saindo. Muito bom. Preciso de duas lama frita pra cada duplicante por ciclo. Tá, eu vou deixar só ele cozinhando que eu quero que a habilidade dele de cozinha fique top, top, top. Beleza, a bomba já vai começar a funcionar, já vai começar a plantar. Ótimo, 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 ótimo. Só falta a luz. Beleza. Tá vendo por que eu preciso da bateria inteligente? Porque é gastar muita energia. Desse focar aqui agora. Ótimo. Perfeito, perfeito. Por enquanto tá ok. Tamo conseguindo manter a brincadeira aqui. Já vai sair ali o... Aí, boa. A Helena não é fraca não, hein? Foi lá e limpou a privada, não quis nem saber. Estresse, 40%. Regache, acabou de chegar. Eu vou criar um horário diferenciado pro regache. O regache, ele não vai comer no mesmo horário de todo mundo. Ele vai ter um descanso com mais 4 de moral. Mais 3 de moral, na verdade. Vai dormir aqui. E aqui, ele vai descansar. O regache vai fazer esse horário aqui. Vai ser diferenciado o horário dele. Ele só vai ficar na cozinha. 4 duplicantes, 4 camas. Vamos ver se ele vai dar conta. Por enquanto, ele tá indo bem. Se aparecer alguém com a culinária melhor, a gente troca. Mas, por enquanto, eu preciso focar aqui na parte da bateria inteligente. Então, vai dar... Vai dar muito ruim. Fazia tempo que eu não cozinhava uma lama, hein? Tá mandando bem agora, hein? 5.000... Enquanto tá usando a churrasqueira, quase não consome. Tem que ativar de novo já, eu acho. E vai de novo. Na pesquisa, quase acabando. Ele tá no horário dele de descanso agora, é diferenciado. Algo fruto? Fiz comer a barra de lama, não. Fiz nem saber. Ai, vai comer a lama ainda. Bicho, é fominha mesmo. Aqui eu já posso começar a pôr orgânico, terra poluída. Não tenho tempo não pros duplicantes ficarem virando terra na composteira. Ah, eu sei que tem escassez de comida. Tem que deixar esses dois desativados por enquanto. 9. 10. 10. Eles vão entregar carvão ali, eu não quero que entregue carvão agora. Preciso fazer a bateria. Vai, regache. Detona. Terminou a PC da bateria. Podemos ir para o desodorizador? Ou não? Deixa eu ver. 10. 10. 10. 10. Não sei. Confesso que estou um pouco perdido. Vamos para o desodorizador. Porque aí já libera o banheiro e talvez a gente... Olha lá. Enquanto eles comem, eu regaço... Aí, boa. Aumentou a culinária. Já é mais 10% mais rápido. Aumentando aí. É 10 não. É 15%? Velocidade total é 5% cada ponto. É verdade. Falei mais 10, é mais 5% então. Total 3. Beleza. Vai aumentando aí, meu filho. 15% já ajuda muito. No horário diferenciado para isso. Também está trabalhando. Ainda bem que eu fiz isso aqui, né? Do ladinho aqui, né? Só está tendo um problema aqui da terra, né? Podia facilitar para ele. Colocar o armazenador aqui. Mandar a terra para cá. Aí, ótimo. Vamos fazer... Pobre... 5... 6. Prioridade 9. E aqui vem... Hum... Polo cultivável. Terra. Prioridade 9. Calorias. Baixou que foi uma beleza, né? Será que ele vai dar conta de alimentar esse polvo? Quanto mais ele cozinhar, melhor. Falta quanto para a bateria inteligente? A 100. Isso aí. O mais rápido possível, né? Fica ligando e desligando. Aí não, né, regaço. Você vai ficar comendo a produção? Não. Mais uma. Vamos, vamos. Sacanagem. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Desativar os habilites aqui. Desativar, desconstruir. Matar os Mucura, hein? Uns Drakkin ali também para matar. Eita, morrendo de fome. Primeiro aviso. E tem alguém com a imunidade baixa. Regache. Por que você está com a imunidade baixa, Regache? Você tomou menos 3%. Por quê, mano? Por que você fez isso comigo? Vamos matar essas Mucura aqui. Acho que eu vi alguma por aqui. Mais uma ali. Tem mais? Tem um para cu ali. Doidinho para morrer, né? Não. Vagalume não. Quanto falta para esse aqui crescer? 36%. Prioridades... Muito alta. Eu vou matar. Eu não vou permitir que eles comam por enquanto. Ah, eu matei o Vagalume. Caramba. Aí, acho que ele já estava velho. Já tinha acabado de botar um ovo. Isso. Agora ficou sem energia. Muito bom. Construir essa bateria aqui. Ativa e ativa. E aí? E aí? Consumíveis. Não é para comer carne por enquanto. Seja um bom. Seja um bom. Construção... Mais 5. Manuseio... Pecuária... Agricultura... Mais 5, hein? Catarina está interessantíssima, mas eu preciso da comida. Noventa e cinco. Dez por cento. Liga de volta. Certo? Ótimo. Não precisa mais não se preocupar com a energia agora. Só quero que alguém destrua logo isso aqui. E vamos continuar com o processo de fazer comida. 1, 2, 3... Ih, caramba. Está errado isso aqui. Esperar construir a parte de baixo. Vamos, gente. Vamos trabalhar. Vou fazer com 3 de altura aqui. Talvez depois eu vou automatizar. Então a altura vai ser essa. Porta aqui. 4. Ele não consegue construir por baixo. Ok. Enquanto está tudo ok. 3 aqui. Porta aqui. Liberou o bloquinho. Ótimo. É um aqui. Um aqui. Vai ficar pitando. Não adianta. Vai ajudar bastante. Essa água poderia descer ela, né? Seria uma má ideia, não. Me atrapalhando. Comida. Tem comida. Então, esse aqui vai ter 3 de altura. Então, essa aqui é a nossa primeira horta. Para manter aqui o ambiente vazado, coloca duas escadas aqui. Para não perder o bônus. E na área. É tudo rápido. Não pode perder tempo, não. Você vai dando tarefa para os duplicantes e eles vão se virando. O cano aqui, ó. Já pega aqui. Atravessa aqui. Passa aqui. Pega aqui. Pronto. Não pode ficar pensando muito, não. Hum, a carne vai estragar, né? Carne vai estragar. Se a gente não colocar essa carne em um lugar decente. Eu vou abrir aqui. Eu preciso armazenar essa comida que estraga. Vamos lá, gente. Fazer uma geladeirinha aqui. Para pôr essa comida que estraga. Pelo menos por enquanto. Estou fazendo coisas que vocês nunca me viram fazer, hein? Vocês veem como a dificuldade faz diferença mesmo. Vou abrir aqui, senão vai parar de pegar água já já. Pesquisa. Por enquanto, eu posso parar já? Pesquisar? Deixa eu ver. Não, eu preciso das bombas, pelo menos, né? Modulação térmica. Morrendo de fome. Morrendo de fome não, porque tem comida aí para você. Como é que está essa carne aqui? Não refrigerada. Vixe, já perdeu 85% já. Eu acho que está passando o dióxido de carbono ali de vez em quando e está ajudando, né? Mas mesmo assim. Essa aqui deve estar fresca porque tem dióxido de carbono aqui. Ótimo. Para cá. Comestível, menos barra nutritiva, barra de lama, cogumelo, lama frita também não, nabo não e rango fruto não. Não, lama frita também não. Só carne por enquanto. Para eu perder essa carne não. Quero usar a pimenta coquinho já aqui no esquema. A Helena já pode também construir agora. Baixou o estresse, dá uma abaixadinha. Ok, dois quilos de carne, três quilos de carne guardado. Dez quilos de carne, perfeito. A pimenta coquinho ali está me chamando, mas olha aqui em cima a pimenta coquinho já pronta. Vai pegar. Peraí que aqui tem absalita, eu não posso entrar no absalita ainda não, não tem como. Tá vendo? Meios de fortuna. Eu sempre digo. Abusem dos meios de fortuna. Deixa eu pegar assim. E aí eu consigo pegar toda essa pimenta. Eu já posso também determinar que a pimenta venha para cá. A pimenta coquinho também vem para cá. Ótimo. Já deixei a terra ali do ladinho dele. Já foi 20 barras já, já fez. Ah, esse churrasco aí vai dar para a gente uma folguinha aí na parte da comida. E é bom que o regaço vai arrebentar na subchefe, 24% de maestria. E agora está começando a estabilizar, hein? Alguém pegou um pouquinho lá de imunidade baixa, mas está ok. O estresse começou a baixar de novo. Precisa ir atrás dessa pimenta coquinho aí para fazer esse churrasco. Vai ajudar muito esse churrasco. Mais um duplicante para fazer uma criação também seria interessante. Aqui tem bastante comida, tá? Nessa área aqui tem bastante comida. Posso até aproveitar e abrir aqui assim, ó. Isso aqui nunca vai crescer porque está em vácuo. 67%, 69%. Depois pode ir todo mundo para zelador. Aí não, aí você vai acabar ficando preso. Não, não, aqui não. Acabar ficando preso. O nabo ali. A bomba está parada. Que hiper beleza, hein? Tem mais areia. Vai cair mais areia em cima da bomba. Aí. Também que não parou, né? O crescimento aqui. Ficou de boa. Interessante também acelerar isso aqui, né? Porque... Aqui também. Eu quero abrir essa parte aqui, ó. Aí eu consigo descer essa água lá para baixo junto com a outra. Não sei se eles vão alcançar o... O local ali onde eu quero que eles alcancem, mas... Vou ficar de olho aqui no meu comestível. É lama frita, tem mil calorias. Carne, nove e seiscentos. Quero essa pimenta coquinha, ó. Caramba, já já sai flor de seda, hein? Dá para aguentar. Vou ter que fazer... Churrasco e... Olha, tem mais pimenta coquinha aqui. Mano de fome. Quem é? Está com quanto? Novecentos calorias ainda. Vai aguentar. Quem é? É o Lucas Bonfim. Tem que aguentar. Ah, já aguentou, já. É bom que o regaço vai produzindo comida sob demanda, né? Conforme o povo vai sentindo fome, ele vai produzindo comida. Oitenta e seis por cento já flor de seda. Seja alguém bom de agricultura, né? Ou que tenha pelo menos interesse em agricultura para subir rápido. Aqui tem comida. Nessa área aqui de cima, aqui tem comida. Só ter paciência que consegue. Zerou a comida, hein? Pronto, pega a lama aí. Como está vendo, ele dá conta. Ele está dando conta. Vamos ver como é que está aqui os status dele. Se ele já ganhou mais algum atributo de culinária. Já ganhou mais um, ó. Ele já está com vinte por cento já de velocidade de cozimento. Só deixar ele ali. Vamos ver. Três de culinária, bolhas, mas é narcoléptico. Não vira. Não vira, não. E os outros não me interessam no momento. Vou pegar a semente de seda que eu vou precisar. Vamos, gente. Pega a pimenta coquinho. Tem quatro, oito, doze quilos de pimenta coquinho aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Quatro quilos em cada um. E vai sair mais ainda. Quase. Essa aqui está em 75%. Tem que plantar aqui, ó. Que é a linha reta. Aí, meu filho. Abriu aí embaixo? Beleza. Joga essa água pra lá. De fome, acho que ninguém morre mais, não. Vai dar trabalho pra organizar essa comida aí, mas... Acho que de fome ninguém morre mais, não. Aí... Perfeito. Beleza. Acho que por esse episódio já está ótimo. Então a gente continua daqui no próximo episódio. Se você está curtindo aí o desafio... Vocês viram que não é tão simples assim quanto parece. Tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que vai dar bom. Então a gente se vê no próximo episódio. Já vai sair flor de seda, já. Valeu e... Palou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.